Cauê, vai lá embaixo, chama na bandeja, queria ali a falta também, o Eugênios Lá embaixo o Eugênios, bela jogada hein? Aí já foi tudo errado Lá embaixo da sexta rapaz, que beleza Linda bola, linda bola, mas na defesa por zona Paulique de novo, você não pode tomar essa bola pelas costas Sétimo jogo das duas equipes, lá vai o Cauê Na linha de base, toco nele Gui Santos travando E ele vai, coast to coast, pra dentro da sexta Jogo ficou no pique do moleque, doido Bruno Acelerado, intensidade o tempo inteiro Vamos ver como é que desenha essa jogada do time do Cerrado Olha aí, a bola pra três Que um certo jogador do Vasco, chamado Edmundo Foi lá, no Twitter, olha a cravada Seis em dezoito nos arremessos pra dois pontos Ó, se perdeu na jogada e vai ficar tranquilo pra cravada A falta é a sexta, a sexta é a falta Vasílio Ah, rapaz Aliás, o Cauê tá zerado, né Passa picado lá em braço pro Honorato E dessa vez, tá lá dentro Movimentação do Cauê Movimentação lá embaixo Saiu bem aqui o Humberto Já pegou pra arremessar No estouro Sensacional Dito pra essa temporada até aqui, espetacular Vasílio pra três Conseguiu passar Mais dois pontos Dez pontos A vantagem do Vasco Olha o Guilherr pra três Eita pelo Vasco Rebote pro time do Cerrado Que vem na resposta rápida Pode tirar pra três Conheiden Livre pra três Eita Pode tirar pra dois Eita Em quatro posses de bola O Cerrado encosta Tira dez De vantagem Mais perto do perímetro adversário Cauê dá aquela segurada Passa picado Legal Bela cravada Que ignorância, Matias Mas lá embaixo não tem conseguido muito Como disse o Bruno Treze rebotes de ataque Você falou, né? É Só geraram quatro pontos No estouro No estouro Marquinhos tem o relógio na mente Põe a bola na cesta Quase no zero E de novo Pra três Eeeeee Da lenda Marquinhos Marquinhos Nove pontos Pra ele no jogo Até essa bola Vai de longe Vai daí Caiu Olha a tal Bola de três Aí, Bruno Jogo maluco, né? O cara não mata os dois Lance livre Mata uma bola Dois passos pra trás Dali de três Errou Vai ter que fazer falta, gente E ninguém para E lá vem o Vasco E lá vem o Vasco Lá embaixo Vai subir pra cravata Lá dentro Ele que dominou o jogo Do começo ao fim Paulique Como é que é? Figuraça Ah, muito bom Davi Vai daí Davi Caiu 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 a bola do Davi Com seis segundos Inacreditável Ah, o basquete É o esporte Do capeta Do capeta Do capeta Do capeta Do capeta Do capeta